Bom, agora nos 3 mil metros, chilenos estão tranquilos, por enquanto, né, Lauter? Ou eles estão tranquilos mesmo? Estão tranquilos aí, nessa prova, pra sempre. Pra sempre, hein? Pra sempre. Pra sempre. Terceiro colocado é o Cleiton Cesar e Abrão, mas está muito longe dos chilenos. E eles vêm pra completar mais uma volta. Quanto, Lauter? Quase 100 metros de diferença. Aliás, nesse momento que cruzaram a linha de chegada, a gente pode te ver. 100 metros. 100 metros exatos. 100 metros. Faltando duas voltas. Mas os grandes adversários desses chilenos, tudo bem que eles são convidados, não vão pontuar no Troféu Brasil, mas os grandes adversários deles estavam na primeira série. É, eles estão correndo virtualmente contra os vencedores da primeira série. Perfeito. 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 Veja aí o Enzo e Annes. Já abriu ali do Valdívia, né? O seu compatriota, o Maurício Valdívia. Segundo colocado. Terceiro colocado é o brasileiro Cleiton Cesar e o Abrão. Passou aí o líder, o chileno Yanis. Ele vai aqui para completar mais uma volta e aí teremos a última volta. E depois, então, nós teremos os tempos oficiais, né? Das baterias da primeira série e da segunda série, que é essa que você está acompanhando. Aí o chileno Yanis. Última volta. Só agora que vai completar a volta o outro chileno, Valdívia. Valdívia completou agora. E o terceiro colocado vai demorar um pouco, hein? Para chegar ali para a última volta. O que não vai demorar muito são os quarto e quinto colocados a chegarem no terceiro. Provavelmente nessa última volta eles embolem. Veja aí o líder. Enzo e Annes. Só agora passou o terceiro colocado, passou o quarto, passou o quinto colocado. É o troféu Brasil de atletismo com índices para o Mundial. Vai acontecer a partir do dia 27, no próximo dia 27, né? O Mundial. E você vai acompanhar nos canais de Esporte TV. E aí vem ele. Para vencer aí o Enzo e Annes do Chile, para vencer esta série. E o segundo colocado ainda está aí a uns 30 metros, mais ou menos. Veja aí o Enhanes. Daqui a pouco você terá os tempos oficiais das duas baterias. Chegou aí o Valdívia. E aí os dois chilenos. É, o André Alberti Santana fez 8,49. E esse chileno, ele chegou um pouquinho atrás. Aí no momento da largada, né? Dessa bateria. Quando nós tínhamos ali o Cleiton, Cesar e Abrão saindo na frente. E o Cleiton acabou de cruzar a lente, chegado aqui na terceira colocação. Tem condição do vencedor da segunda série, Enzo e Annes do Chile. Aí no detalhe para você. E aí a vibração do chileno. O Enzo e Annes. O Enzo e Annes que no acumulado, né? Das duas provas acabou em quarto lugar. Com 8,53 e 49. Ainda teremos na sequência da programação o arremesso do peso masculino. Os 100 metros com barreiras feminino, a prova final. Teremos pelo epitáculo, os 800 metros rasos feminino. 400 metros rasos masculino pelo decátulo. E as provas finais do lançamento do disco. E o revezamento, 4 por 100 metros feminino e também o masculino. E depois teremos a marcha atlética, né? A partir das 18h05. Aí você tem o Cleiton, Cesário e Abrão. Terceiro colocado. Estamos convidando você para logo mais 9 da noite no Sport TV. Futebol, Série B do Campeonato Brasileiro. Ao vivo, Paraná e Baruiri. Para todo o Brasil, menos o Estado do Paraná. A gente vai ver um pouco agora do arremesso de peso. Muito bem. Você tem aí o atleta Luiz Henrique Schneider. Olha ele aí, ó. Luiz Henrique Schneider. De Rio do Sul. Está se preparando aí o Luiz Henrique Schneider. Arremesso de peso final masculino. O Loutor Nogueira falando para a gente um pouco aqui do arremesso do peso, né? Para o amigo que está ligado aqui no Troféu Brasil de Atletismo. Agora temos imagens ao vivo da prova final. O arremesso de peso que tem dois gestos, né? Distintos de impulsão. De execução. O primeiro e mais antigo é aquele que você dá as costas para o campo. E faz dois meios passos fazendo uma rotação forte com o tronco. E é o segundo que é esse agora, que foi executado agora pelo atleta, pelo Bruno Tapias, em que ele faz um giro parecido com o giro do lançamento do disco. Esse é mais efetivo, fazendo com que o implemento, o peso, seja arremessado para uma distância maior, mas é de difícil execução. Então não são muitos, não são todos os atletas que usam esse método. E a gente nota bem essas diferenças na hora da execução. Aí o Douglas Pires Ataíde. Eles estão na segunda tentativa para 15 metros e 67 centímetros. Está aí o Douglas Pires, que é de Americana, interior de São Paulo. A facilidade com que eles arremessam um peso de 7 quilos e 260 gramas é impressionante, né? A gente vai fazer uma parada agora. Já, já voltamos aqui do Ibirapuera, São Paulo, com o Troféu Brasil de Atletismo. Esporte TV, o canal campeão. É o Brasil de Atletismo, são imagens ao vivo para você. Já, já teremos os 100 metros com barreiras. Feminino, prova final. Enquanto isso, nós temos aí o arremesso do peso. Os atletas continuam tentando, fazendo as suas tentativas aí no arremesso do peso. E agora a gente viu a diferença, né? Esse é um tipo de lançamento, né? De impulsão, de execução, que a gente pode dizer que é mais ortodoxo. Mais antigo, o atleta vai na segurança, não tem um requinte técnico suficiente para fazer o congiro. E, de vez em quando, cai a nossa conexão. Mas, as provas continuam lá, aqui no Ibirapuera. É o arremesso do peso, a gente já vai identificar para você, já já, o atleta aí de número 94. Fazendo mais uma tentativa. É o Henrique Brandão. Aí o Henrique Brandão. Para o arremesso ali, Lauter, ele tem algum tempo? Quer dizer, tem tempo para estourá-lo? Tem, existe um tempo limite, senão o atleta pode ficar 12, 15 minutos, existe um tempo. A partir do momento que ele vai ao local de arremesso, aquele círculo de arremesso, é aberto uma contagem de tempo para ele. Perfeito. Agora você tem aí o... O Bruno. 15,83. Lá no fundo você vê a marca lá, a terceira tentativa dele. Bruno não, o Lucas Jacinto, número 183. Ele é de São Bernardo do campo. Veja aí, ó. O arremesso do peso do Lucas Jacinto. Passando dos 15 metros, né, Lucas Jacinto, que tem como melhor marca esse ano 15,92. O grande nome da prova é o Ronald Odair Julião. É o nosso grande nome internacionalmente, inclusive. Que tem 18,33, conquistado esse ano em Fortaleza. 100 metros, com barreiras, prova final feminino. Enquanto você tem essas imagens, hein, e vamos para o balizamento. A Letícia Gaspar, na raia 1. A Adele Santos, na 2. Fabiana Moraes, na 3. Maíla Machado, na 4. Gisele de Albuquerque, na 5. Anitta Souza, na 6. A chilena Liubi Camilos, na 7. A brasileira, no Ciclê de Santos, na raia 8. Aí a preparação. Veja aí a Letícia Gaspar. 100 metros, com barreiras. Prova final do Troféu Brasil, aqui no Ibirapuera. Fabiana dos Santos Moraes. A Adele Santos, número 65. Raia 4. Raia 2. Representando a DNF Bovespa. Maíla Paula Machado. A Maíla Paula Machado. Raia 5. Grande nome da prova, né? Grande nome. Tá quietinho, lá atrás, olha lá. Raia 6, número 507. Aí você tá vendo a Fabiana dos Santos Moraes. Essa é a Maíla Machado. Aí é a Maíla Machado. Essa é a Gisele de Albuquerque. Anitta Souza. Esta é a chilena, a Liubi Camilos. Tá na raia 7. E na raia 8, a Luciclete dos Santos. Luciclete Gomes Batista dos Santos. Maíla que é a nossa líder do ranking brasileiro, né? Do 100 com barreiras. 13 e 22 com a melhor marca. Conquistada em Buenos Aires. Você viu a Gisele Albuquerque. Tá vendo aí a Maíla Paula Machado. Momentos que antecedem a largada dos 100 metros com barreiras. Prova final. 10 barreiras a serem transpostas até a linha de chegada. Barreiras a altura de 83 centímetros. Preparação. Concentração. Maíla Machado na raia 4 e a Gisele na raia 5. Ali pelo miolo. E agora a largada. 100 metros com barreiras aqui no Ibirapuera pelo Troféu Brasil. E aí vem a Maíla. Aí vem Maíla Machado. Fecha em primeira a Maíla Machado e a Gisele em segundo. Deu a lógica, né? Maíla sempre passando muito bem. Ela ataca bem com uma técnica muito boa de atacar a barreira. A recuperação é sempre um pouco mais lenta. Ela flutua demais. Não atrapalhou tanto essa flutuação aqui a nível nacional. Mas em provas internacionais ela acaba sofrendo bastante por isso. 13 e 20. Melhorando a sua melhor marca pessoal, né? No ano. Que era 13 e 22. Aí você revê a vitória da Maíla Paula Machado. Olha ela aí, ó. E a Gisele ali à direita dela para chegar em segundo. Com o tempo de 13 segundos e 20 centésimos. Olha aí, ó. Será que foi isso mesmo? Será que a Gisele ficou em segundo mesmo? Agora eu fiquei na dúvida, viu? Acho que ficou... A raia 2 também cresceu muito no final da prova, né? Esse 13 e 20 dela fica bem distante do índice para o Mundial. Que é de 12 e 85. 10 minutos e 7 segundos. Cresceu muito a Adele Oliveira Santos da Raia 2. Observou bem o Lauter, né? Por isso que pintou até a dúvida ali pela terceira posição. Mas já já você vai conferir a terceira colocada. Amanhã tem mais Troféu Brasil ao vivo no Esporte TV neste sábado a partir das 3 horas da tarde. Temos um convite para você também aqui, você que é do Futsal. Você que gosta do Futsal, logo mais às 7 da noite, a Liga Futsal ao vivo Santos e Marechal Rondon. Pois não, Joana? Estou aqui com a Maíla toda feliz, recuperando o fôlego. Agora satisfeita com o resultado, mais um título aí do Troféu Brasil, né Maíla? Ah, com certeza. Porque agora tem aqui treinar. O Panamericano está aí. Eu acho que tem muito treino ainda pela frente. E muita coisa ainda para acontecer. Você fez homenagem à promoção do Esporte Espetacular. Fez o João Sorrisão, né? Faz de novo o João Sorrisão para a gente ver. Com certeza. Valeu, gente. Valeu, Maíla. Parabéns. Jota. Está aí, portanto, a vitória da Maíla. Você confere os tempos. 13h20 para Maíla Machado. 13h50 Gisele de Albuquerque. E realmente deu a Dele Santos em terceiro com 13 segundos e 55. Veja de novo. E agora por este ângulo aí, como é que foi a chegada da Maíla? A chegada tem uma certa folga, né? Ela cruzou a linha de chegada bem fácil. A briga ficou ali para trás. Segundo, terceiro e quarto lugar sempre embolados. E o segundo lugar ficou para a Raya 2, da Adele. E aí a comemoração da Maíla. Terceiro lugar ficou a da Raya 2, né? Para a gente confirmar aqui para você. Bom, e a gente volta então para o salto com vara. Vamos ver aí mais uma tentativa agora para 5h10. É a primeira tentativa para 5h10 do Thiago Brás da Silva. Saltou. Foi bem. Aí você está revendo o salto do Thiago Brás da Silva para 5h10. A primeira tentativa dele. Está vendo o salto de um futuro promissor do atletismo brasileiro, né? Aqui é o Thiago Brás. Atleta juvenil. Tido no mundo inteiro com um grande potencial de medalhista olímpico. Provavelmente em 2016 no Rio de Janeiro ele já esteja entre os melhores do mundo. E isso ainda pode passar adiante, né? Chegando a 2020 e assim vai. Muito jovem ele. Veja aí o Thiago Brás da Silva. Salto com vara está agora nos 5h10. Acho que está chegando a hora de acordar o Fábio Gomes da Silva. Daqui a pouquinho ele entra para a prova. O Henrique Martins vai para 5h20, é isso, Lauter? É, ele não passou na primeira tentativa em 5h10. Tentou arriscar tudo. Pulando a possibilidade de saltar os 5h10 mais duas vezes. Então ele vai ter duas opções, oportunidades ainda em 5h20. Não terá três como todos os outros que passaram por 5h10. Você está acompanhando o Troféu Brasil de Atletismo no seu canal campeão ao vivo aqui do Ibirapuera, do estádio Ícaro de Castro Mello. Amanhã teremos durante todo o dia competições aqui. Esporte V a partir das 3h da tarde com as competições. E depois do domingo a partir das 9h da manhã, transmissão do Esporte V para as últimas provas, para as últimas competições do Troféu Brasil. Nós temos também, enquanto você está acompanhando aí o Henrique, a gente tem também já a preparação para a prova dos 800 metros rasos feminino. E é nessa prova que fecha o Epitato, esses dois dias duríssimos para essas atletas completas, né? E a Lucimara vai à frente na pontuação geral com 5.239 pontos. Existe uma possibilidade, se ela correr forte os 800, a possibilidade é de passar os 6.000 metros. O índice para o Mundial é um índice puxadíssimo, 6.178. Tem que ver agora na tabela de pontuação, quanto daria para ela fazer perto dos 1.000 pontos, 900 pontos talvez, nos 800 metros e conseguir o índice. Mas existe a possibilidade sim de ela conseguir esse índice. Bom, e o Henrique, então, Martins, vai agora para a primeira tentativa nos 5.20 metros. O salto com o Vara. Olha ele aí. Primeira tentativa para 5.20 metros. Daqui a pouco a largada dos 800 metros rasos, feminino. Depois, na sequência, temos os 400 metros rasos masculino, né? No Decathlon. Aí o Henrique, que é do Pinheiros. Nascido em janeiro de 1978. Portanto, 33 anos, né? Tem o Henrique. E o Sol, olha lá. Não, não é o Sol, não. Ele está ali com o seu ritual de mentalização, de concentração, para essa tentativa, para 5.20 metros. No primeiro momento, tem a impressão que com a mão ele estava se protegendo do Sol, né? Nada disso. Número 440, Vanessa Espinola, do Esporte Clube Pinheiros. Raya 4, número 13. Logo mais, 9 da noite, no Esporte TV, Série B do Campeonato Brasileiro ao vivo. Paraná e Barueri, para todo o Brasil, menos Paraná. Estamos aguardando aí a largada dos 800 metros, feminino. A segunda na pontuação até esse momento, da última prova, é a Tamara. A jovem atleta, uma promessa também do Atletismo, como muitas já surgiram aqui nesse Troféu Brasil, esse ano. Com 4.859 pontos, ela tem chance de fazer o melhor da sua vida, nessa prova aqui, nessa curta vida esportiva, né? Expectativa aí das meninas, para a largada dos 800 metros rasos, valendo pelo Epitáculo. Última prova do Epitáculo, Raya 3, Vanessa Drummond, Lucimara da Silva na 4, Tamara de Souza na 5, Melri Caldeira na 6, Vanessa Espínola, Raya 7, e a Giovanna Cavaletti na 8. Aí a concentração das competidoras, para os 800 metros. E aí a largada. 100 primeiros metros balizados, a partir daí as atletas têm raia livre, né? Dois dias duríssimos para essas atletas. Começaram ontem a jornada, com 100 metros sob barreiras, depois do salto em altura, passaram para o arremesso do peso, e fecharam o dia com 200 metros rasos. Hoje, abriram as sessões com o salto em distância, depois teve o lançamento do dardo, que nós vimos há pouco tempo atrás, e fechando a prova, 48 horas de provas, 800 metros rasos. São os primeiros momentos dos 800 metros feminino. Aí você tem as três primeiras. Vanessa Espino lá na frente, um atleta muito experiente também, muito forte. Correndo muito forte. Passou com 1 e 2. Ela passou com o mesmo tempo da final dos 800 metros mesmo. Passou muito forte a Vanessa. Olha aí. E vamos então para a última volta, né? A última colocada é a garota, a Tamara de Souza, né? Que vem em segundo lugar. Provavelmente ela vai perder a segunda colocação nesses 800 metros. Ainda amadurecendo como atleta, né? É, vem aprendendo bastante com as atletas mais experientes. Tamara é do Rio de Janeiro. E aí, aí vem a líder. Vanessa Espínola do Pires. A Vanessa que é a segunda do ranking brasileiro esse ano. Aí vem ela. Vamos para os últimos 100 metros. Vanessa Schaefer Espínola do Pires. Vem aí para vencer a prova dos 800 metros. Aí vem ela. Aí você acompanha o tempo. E a chegada da Vanessa Schaefer Espínola. 2,16,92. Extra oficial, né? Olha aí a vencedora. É, agora a grande vencedora foi essa que está de mundada com ela, a Lucimara, que deve ter feito 2,19. Ela tinha como melhor marca esse ano um dos 800 dentro do Epitato 2,23. Quer dizer, melhorou. A Lucimara melhorou praticamente todas as oito provas do Epitato. Ela tinha 5,843. Com certeza passou dos 6 mil metros, hein? Foi para o chão ali. A Lucimara Silvestre da Silva. E é uma imagem comum, viu? Olha, tinha no final de uma prova de Epitato e do Decato também no masculino, os atletas desabarem exaustos. Já imaginou dois dias de competição. São várias modalidades diferentes, usando valências físicas diferentes. Então é realmente complicado. O atleta chega no limite, não. Ele passa, ultrapassa o limite. E essa é a imagem de quem ultrapassou os limites físicos. Aí você tem imagens da prova dos 800. Aí a avancedora, né? A Vanessa Sheffernis Pílula. Atleta de número 440 do Esporte Clube Pinheiros. E aí já quando ela se aproximava ali da linha de chegada. E a segunda colocada ali atrás, a Lucimara Silvestre da Silva. Será a vencedora no geral do Epitato, né? Pela soma dos pontos, né? Transforma-se o tempo em pontos. Ela que vinha liderando em pontos. E liderando muito bem, né? Fazendo pontos, somando pontos importantíssimos, né? Aí a Vanessa chamando a Lucimara para as duas comemorarem. Campeã e provavelmente vice-campeã aí. Jota. Oi, Joana. Você está vendo a imagem da Lucimara? Ela está com tanta dor que ela mal consegue ficar de pé. Ela estava já posicionada aqui para conversar com a gente. Aí ela despencou de novo. Está sentindo muita dor. Temos aqui os tempos, né? 2,16,91. Para a Vanessa. Lucimara, 2,19,18. E a chilena na terceira colocação. A Macarena Reis, 2,20,53. Jota. Vamos lá. Agora sim, de conversar com a Lucimara, já conseguiu recobrar aí a respiração. Lucimara, para você, assim como foi para o Bruno Lins também, voltar vencendo depois de dois anos sofrendo longe do esporte. É um significado todo especial esse Troféu Brasil. É muito. Essa vitória eu dedico ao Jaime Neto. Que para mim ele não só foi um ex-treinador. Para mim ele é meu pai, meu tio, meu irmão. Ele é tudo para mim. Essa vitória é para ele. O Jaime Neto, gente. E o retorno na pista eu estou comemorando a minha volta. Com grande resultado. Eu acho que eu fiz até o melhor resultado da minha vida. Fez. Eu acho. E quebrei o recorde sul-americano, gente. É isso. E competiu durante várias provas com muita dor, né, Lucimara? Sim, com dores. E para o atleta não existiu uma que não compete sem dor. Como é que fica o seu planejamento agora, depois desse resultado? Você finalmente, depois de dois anos, voltou da Copetim, alto nível. A gente vai retomar os treinos. O pan-americano. E vamos focar no pan. Que vai dar mais visibilidade para nós. Vamos liberar a Lucimara, que ela está com dificuldade até de dar entrevista. Com muita dor, muito cansada. Depois de dois anos, né, suspensa para o uso de uma... É um hormônio sintético, né? Ela e vários atletas de Presidente Prudente. Estava embarcando para Berlim para competir o Mundial de 2009. Quando ela...